o trabalho galera olha o tamanho das bichas galera olha o tamanho da macaxeira isso aqui é cruvela galera para fazer farinha grande as bichas o carro não deu para entrar carreguei tudo na motinha trouxe o reboque para a gente puxar no reboque mas não deu certo não o caminho é tão ruim que o reboque não dava não só com a moto 25 caixa de macaxeira de cruvela quer dizer o tamanho não cabe nem na caixa galera e aí tem uma que eu separei galera que essa daqui aqui é macaxeira e aqui comer ela e em buscar as ontem o carro pegou e quebrou mas hoje deu certo aí voltada é uma bagunça danada não vai dar certo e carreguei toda vai para cá de farinha agora